E aí galera, esse é mais um Desocupados e dessa vez vamos falar sobre desenhos E talvez, só talvez, dessa vez o vídeo fique legal Só talvez, não iremos garantir E talvez não fique como fez É Bom, eu vou começar falando de desenho, umas coisas que eu acho também estranho Umas coisas não, uma coisa só Que se você reparar bem, cada desenho, cada desenho que tem um certo poder, tem um nome Dragon Ball Dragon Ball tinha um Ki Ki é a energia, é o tipo da energia que o Neto se liberta e tal Por exemplo Ah não, você quer falar? Não, eu quero falar não, beleza, não posso falar? Então tá Vou falar, por exemplo, o Dragon Ball você tem o Ki No Naruto você tem o Chakra E nos Cavaleiros do Zodíaco você tem o Cosmos Cosmos E Ki é? Energia Energia E o que que tem Ki? A ver com abelha Ki De abelha Isso ficou muito ridículo, cara Tá lá Eu como eu estava falando, ele tomou o meu assunto Eu estava falando de Ki de abelha Não Eu estava falando de energia Eu estava falando de energia Porque cada desenho que tem um certo poder, uma certa luta, uma certa porrada ali estancando Tem o seu centro de gravidade poderoso O Dragon Ball tem o seu Ki, o Naruto tem o seu Chakra, o Carlos do Zodíaco eu digo Tem o Cosmos E são derivados de coisas tipo Não são derivados de nada, na verdade São derivados de leite São derivados de leite São derivados de leite Queijo Manteiga 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 Vamos botar desenho Então hoje também um desenho muito legal que a gente pode falar é o Bob Esponja Bob Esponja Não, Bob Esponja não é legal É legal Ah, Digimon Digimon Eu falo do Digimon Tomou meu lugar Não, vai, fala Beleza Digimon é o plágio do Pokémon Mas é É o plágio Incrível Porque é o plágio que conseguiu dominar os nossos corações Ele Espera, espera É o plágio que conseguiu dominar os nossos corações e conseguiu deixar o desenho mais legal Porque o Pokémon é completamente sem graça Digimon é completamente bolado E tipo Eu nem sozinho E tipo O Digimon Ele é maneiro O Pokémon Não E o Digimon Não Não, não, não Ah, quem é esse aí? Desculpa, me perdoa Só que tipo Assim, num certo ponto Eles têm uma criatividade Porque o Pokémon Não se por que É o tipo assim Aquele bicho que sai de andava Tipo, esqueci o nome do bicho Como é o nome do bicho que sai de andava? Eu sei lá Um bicho cheio de pedra que sai de andava Se você perceber bem O Onix Não sei Se você perceber bem Se você perceber bem Se você perceber bem Como um dinossauro Ele sai de uma bola desse tamanho Ele sai de uma bola desse tamanho Isso é meio Meio For da gravidade Porque Deixa você perceber bem Mas você não consegue entrar em uma bola desse tamanho A bola desse tamanho A bola desse tamanho A bola desse tamanho Não dá cara É meio impossível isso Continua aí Eu tinha que me libertar desse Vai logo Vai E souvent A bola desse tamanho Mas eu quero saber Por que? Porque o Pokémon Passa até hoje O Digimon Não O algum ano Não repete nao Na temporada Mas eu acho Não fara essa Então pronto cara Esse Pokémon assim existe desde que eu nascer Hummmmmmmmm Um desenho mais chato da nerra bem bem na verdade é isso é um passado eu não sei como é que os caras conseguem passar três horas de bem desde o dia inteiro e ainda tem que fazer a questão da ideia quando fosse legal um desenho muito chocante que só teve dois temporadas infelizmente nos deixou muito rápido foi bem 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 e aí depois de por uma palavra de tal área não acabei a imitação da bebida não é um peão é uma bolinha que se transforma em guerreiros é para o campo barco de carma do mundo idiota caro na luta na luta na luta uma coisa muito retardada no outro é que quando o cara vai lutar ele para e pensa não é uma semana retrasada é muito ridículo tipo assim o cara toma uma porrada aí ele vai caindo quando ele está caindo ele está pensando o que ele fez ele vê tudo passar cara ele lembra de uma história ele lembra de um monte de coisa que não dá tempo de você pensar quando você está caindo você pensa em tipo eu vou morrer é muito ridículo a forma de de cara fazer o anime do naruto não o desenho é maneiro a forma de retardar porque não tem como você pensar em uma coisa em pouco tempo então dá um personagem fala um personagem outro tá faz parte da luz faz parte da luz tá vai lá ele não pensou cara agora eu tô pensando eu vou respirar tá vendo ai ele só ai tá esperando isso não cara que merda isso nem é grampeado no peito eu tenho a marca não dá pra ver não dá pra ver não dá pra ver a marca não dá pra ver a marca ele não pensou cara entendeu é isso que nós queremos mostrar sempre sonhei em fazer o vlog sozinho e agora que ele sumiu eu posso tomar lugar e agora que ele sumiu eu posso tomar lugar eu sumi bosta de novo mexe galera fala outro desenho quatro oitenta e cinco meses três oito 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 temos pra isso oito não vai ligar a câmera cento eu queria saber queroAL oito pois Tá bom cara, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom cara, que droga. Fala aí galera, voltamos aqui com mais um vídeo. Mais um vídeo não, na verdade esse vídeo que você acabou de ver. Ele foi feito há três semanas, duas semanas e meia. E a gente não teve tempo de gravar porque ele não tinha tempo de ver aqui em casa. Primeiramente a gente quer explicar porque ele tá de óculos. Sério? Não, não quero. Por que não precisa de óculos? Não quero ficar de óculos. Porque eu preciso de óculos. E ele tá só atirando onda, entendeu? O bônus de hoje vai ser com o limão. A gente vai ter que chupar o limão ao invés de ficar... Quem faz a careta mais feia ou quem não faz careta? Careta nada, a gente só faz chupar limão só pra tentar desvertir o cisco. É uma coisa que a gente nem consegue fazer. A gente nunca consegue. Agora vamos lá, vamos partir aqui o limão. A gente tem um prato aqui, você não tá vendo. Não, não quero só não. Não, não, nunca partiu o limão. Calma aí cara, que droga. Desce aqui. Aí eu vou parar. Eu não sei pra filmar. Caralho, mole. Agora galera. Seu limão ou seu higirino, maldito? Vamos comer isso não. Olha o tamanho do limão. Ele escolheu o limão mal. Esse aqui é o meu. Não, sai. O mole é? Eu tenho que tirar o óculos pra esboçar toda a reação. Eu tenho que tirar o boné pra esboçar toda a reação. Vamos lá. É pra chupar a minha mãe. Eu tô esboçando minha reação. Eu tô expiço, eu quase tô aqui. Olha só, mostra assim. O cheiro disso é muito ruim. Nem tem carena. Eu não tô sentindo minha língua. Vamos. É pra apertar o bagulho aí pra comer, cara. Pura vitamina C. Não, pera aí. Não tá tão ruim assim não. Vamos colocar pimenta nesse bagulho. Vai perto isso aí, cara. Seja homem. Porra, eu vou botar só no meio, cara. Tá bom. Tá bom, tá bom. Foi três pra cara. Pesce, cacete. Qual que eu... Um, dois, três, e... Ah, eu vou ver toda isso. Eu vou botar mais limãozinho no meu... Pesce, cacete. Vem cá, vem cá. Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Me tirando. Pesce, cacete. Pesce, cacete. Pesce, cacete. Isso é ser macho de verdade. Vou pegar o cachuve. Pesce, cacete. Vou botar limão. Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Rapaz, eu não tô nem aí, rapaz. Você falou que não ia vomitar e vomitou. Eu não vomitei, você nem é o cuspiro. Como é o carinho que eu tô fazendo? Como é? Eu babei. Quase pequi, ficou cuspindo. Não, não quer cuspir, cara. Eu tô babando só. Um, dois, três, e... Vai lá, pode ir. Meu limão entrou de novo. Eu acho legal sujar minha mesa. Acabei meu limão. Tá vendo? Agora acaba o teu, amigo. Ah, bonito. Vai lá, velho. Vai lá, velho. Acabei, filho. Tá bom, filho, não precisa mais, não. Já chorou no rabo. Ah, já vou... A gente tem aqui o seu limão meio que comido, com cat chupa e vingata. Ah, isso é muito ruim. Você vomitou duas vezes. Eu não entendi, não. Não, não. Se você gostou do vídeo, é... Clica em gostei aqui em cima. Não, ó. Gostei aí embaixo. Tanto tempo fazendo vídeo, eu até esqueci. Meu óculos tá embaçando por dentro. É, eu gostei aqui embaixo. E se você gostou mais ainda, você pode se inscrever aqui em cima. Se você não gostou, você queria que não goste, mesmo assim, só pra dar uma ajuda pra gente. Se você não gostou, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Primeiro você vê o nosso vídeo anterior, clicando aqui em cima. Nesse quadrado. Se você já viu esse vídeo, não precisa ver de novo. Ou veja. É, e agora a gente quer fazer propaganda de aqui, dos meus amigos nossos. A gente nunca viu pessoalmente, mas mesmo assim, é... Acesse o canal desses caras aqui, ó. Brrrrra! Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho